Você deve ter ficado sabendo também que tempos atrás, as duas semanas atrás, ali a PR439 que liga mais ou menos a Samp, o trecho da Samp, até ali a Macarrão Net mais ou menos ali, certo? A indústria do Macarrão Net ali, onde tem ali a transportadora ali para aqueles lados, ali o açougue boi dourado, estava com a buraqueira desgramada ali, certo? Inclusive estava causando prejuízos para quem passava por ali, porque o pessoal de Santo Antônio já tinha que fazer assim já, porque já conhecia a pista. Mas e o pessoal que é de fora, que não conseguiu ver os buracos? Quantas vezes a NPTV não passou lá e tinha carro parado lá, certo? Inclusive o pessoal não deixou a gente filmar eles lá, certo? Mas a gente traz a solução para você também, o pessoal reclamou também, a NPTV foi atrás da solução e olha só como é que ficou lá, pode colocar no ar, produção. O trecho da rodovia PR439 que liga a cidade de Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, recebeu reparos e os buracos que lá estavam foram consertados. Moradores que utilizam o trecho entraram em contato com a NPTV para reclamar sobre o perigo que a rodovia estava oferecendo, já que alguns veículos tinham que desviar e entrar na pista contrária para evitar danos. A NPTV passou pelo local e presenciou o fato. Algumas pessoas tiveram seus carros danificados e a NPTV falou com moradores próximos ao local, que informaram que devido a falha na pista, acidentes leves estariam acontecendo. A rodovia recebeu reparos e já está com o trânsito normalizado.